O papel do vereador é legislar e fiscalizar, fiscalizar os órgãos públicos, fiscalizar as obras, fiscalizar os trabalhos do dia a dia. Tivemos trabalhos de reforma de escola, anfiteatro na nossa região, na área da saúde, clínica da família. Nós tivemos Bairro Maravilha, Conjunto Maravilha, as obras continuam. O principal desafio seria a segurança, que não compete ao município, mas a gente vive no município, participa, querendo ou não, de tudo isso que está acontecendo. A gente espera um 2024, com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, que o resto a gente trabalha, o resto a gente faz. Eu desejo para a cidade do Rio de Janeiro muita paz, muita tranquilidade para todos nós.